Ô, sorry, cadê aquela venda? Já fechou? Bora, meu irmão? Tá ficando aqui a brincadeira? Se você tá fazendo isso, esse vídeo é pra você. Cara, o que acontece, brother? A coisa que mais maléfica, que não ajuda o teu vendedor a bater meta, que destrói a eficiência da tua operação comercial é você cobrar vendas. Quero que você faça um acordo comigo agora. Eu não vou mais cobrar vendas. Tiago, tu tá maluco, meu irmão? Como é que eu não vou cobrar vendas? Tipo, você não conhece meu time. Esse cara não trabalha. Se eu não der chicotada, ninguém fecha nada. Eu sei que você pensa isso. Mas o que acontece? Um vendedor, quando não tá batendo meta, quando não tá fechando negócio, ele tá sofrendo outros problemas. E quando você aumenta a pressão em cima de vendas, o que você vai fazer é tornar o cara menos eficiente assim. Ainda. Tiago, que coisa de maluco você tá falando. Deixa eu te explicar. Calma. Pensa no seguinte. Pega um papel e caneta agora e você vai fazer três círculos. Você vai fazer um círculo central, você vai fazer uma bolinha maior e uma outra maior ainda. Nesse círculo central, aqui está a sua zona de controle. É tudo aquilo que você consegue controlar. Você decide se você vai sair de casa, se você vai tomar banho, se você vai vestir roupa social, se você vai comprar ações, se você vai casar, se você vai viajar pro exterior. Você tem total controle sobre essa zona. Você determina e você manda nela. A zona externa, a segunda zona, depois da tua zona de controle, é sua zona de influência direta. Você pode falar pro teu time que o horário da tua empresa é de 9 às 18. Você pode falar pro teu time que eles precisam usar roupas sociais. Você pode falar pro seu time que é importante que eles leiam, que eles estudem. E uma hora do dia deles dentro da empresa, eles vão ter que estudar. Você tem influência direta. Eles podem até não seguir o que você manda, mas você vai poder punir eles em relação a isso. Na próxima zona, é a zona de influência indireta. Você consegue falar que você, cara, gostaria muito que todos vocês estudassem na hora vaga, que vocês lessem revistas, que vocês lessem sites com notícias sobre o nosso assunto, e que vocês se interassem. Você tem pouquíssima capacidade de controlar. Você nem vai saber se ele fez ou não. E você vai ali, como líder, como exemplo, você vai tentar ditar que ele se comporta dessa maneira. Mas a tua capacidade de influência já tá mais baixa. Por último, é a zona neutra. É a zona que você não controla. Você não pode falar, eu quero que você seja da religião Y. Eu quero que você vote no candidato X. Eu quero que você torça pro time de futebol suspeito. Você não tem nenhum tipo de influência nesse ponto. E você nem deve entrar nessa seara. Porque não te diz respeito. Você entendeu a diferença de cada um deles? Agora pensa no seguinte, vendas, tá em que e qual dessas regiões? A única maneira de você garantir vendas, você controlar e você colocando uma arma na cabeça do teu cliente falando, assina o contrato. Essa é a única maneira de você levar vendas pra tua zona de controle. Só que o que acontece? Você vai ser preso no médio prazo, porque coagir o cliente a comprar é um crime. E não vai dar certo. Então não adianta você seguir com essa metodologia. Agora o que acontece? Você consegue influenciar, tá dentro da tua zona de influência direta, a quantidade de ligações que o teu time faz, a quantidade de oportunidades que eles começam, a quantidade de propostas que eles estão fazendo, quantos diagnósticos eles estão seguindo, se eles estão seguindo o processo, se eles estão alimentando o CRM. Tudo isso tá dentro da sua zona de influência. Então em vez de você cobrar quantas vendas dentro do Canvas, a gente faz esse cálculo. Cara, pra você fechar uma venda, quantas propostas tem que ter sido feitas? Quantas negociações? Quantas propostas? Quantos diagnósticos? Quantas conexões? Controla as métricas intermediárias que levam em direção à venda. Uma vez que você começou a controlar essas métricas, consequentemente você começa a ver a venda acontecer. Aposto contigo. Se você entender quantas ligações o seu vendedor tem que fazer pra trazer uma oportunidade, quantas oportunidades ele tem que fazer pra fazer um diagnóstico, quantos diagnósticos ele tem que fazer pra ter uma proposta, quantas propostas ele tem que ter pra começar uma negociação e quantas negociações pra ganhar uma venda e você cobrar cada uma dessas etapas com KPIs intermediários, o teu time passa a entregar muito mais venda. Ajuda ele a executar isso aqui. Entende o que tá atrapalhando ele de executar isso. E para de cobrar venda. A venda é consequência dele ter feito isso bem feito. Me conta se não faz sentido. E é isso aí.